Meu anjo de guarda Você é quem sabe de tudo E quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero é que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os carinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Quando toda a minha emoção Ensine um atalho pra ela E é porque o anjo dela O corpo e sutil da canção La, 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 la La, 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 la Meu anjo de guarda no túmulo Você é quem sabe de tudo Quando eu peço proteção Não é pra fugir do ladrão Nem pra me esconder na igreja Quero é que Deus nos proteja Quero é que Deus nos proteja Quero é que Deus nos proteja Das dores do coração Meu anjo de luz que ilumina Compositor da minha sina Não deixe que espinhos me seguem Guarde meus caminhos que seguem Os tarinhos dessa menina Meu anjo de luz guardião Mando toda a minha ilusão E se nenhum apague pra ela E volte o anjo dela No toque sutil da canção No toque sutil da canção Ocelo Mendonça no violoncelo Aplausos por favor Aplausos 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 Obrigado.